Scott Magnits, quem é esse camarada? O que será que se trata? Queridos, eu sou o pastor Temer Lima do canal Pentecostais Amelianos, quero te convidar a estar comigo durante alguns minutinhos, quero te apresentar uma obra fantástica, uma obra voltada à Cristologia. Não sei se os irmãos têm reparado, mas nos últimos tempos não têm surgido literaturas tão exaustivas, boas, sobre Cristologia. E graças a Deus chega em nossas mãos uma das obras que eu acredito, até pelo seu teor, que vai te trazer muito benefício aos estudos. Toda vez que nós procuramos apresentar um livro, ou apresentar uma literatura, ou um enredo para estudo, ou uma apostila, não importa, nós tomamos muito cuidado. Tem alguns companheiros, alguns irmãos, alguns amigos, que não têm essa preocupação e saem apresentando o livro de qualquer jeito. Ele ganhou o livro, não tem preocupação de analisar, saber o teor, qual é a fonte, qual é a linha doutrinária e assim por diante. Ele sai, tum, solta e vamos lá. Ele ganhou um like para ele estar ótimo, não está bom e vamos seguir. O problema é de quem comprar. E, na verdade, eu particularmente tomo um cuidado muito grande com isso. Nós temos aqui um livro que eu quero trazer para vocês, que é esta obra. O Evangelho do Rei Jesus, de Scott McNink. Scott McNink é um professor de Novo Testamento, para quem não sabe. Ele é formado em Lisley, em Illinois, Estados Unidos. Teve o seu Ph.D. pela Universidade de Nottingham, em 1986, já ouvi bastante tempo. É no Reino Unido. É professor há quase 40 anos, 4 décadas, melhor dizendo. Então, você vê que McNink tem pedregal para falar. Basicamente, a sua linha é Novo Testamento, focado no Jesus histórico e na parte de literatura. O que engrandece muito a qualquer linha de estudo ou escrita, porque ele passa a ser um crítico. O Sistema Base, ele tem um blog, que leva, inclusive, o seu nome também, muito acessado mundialmente. Muitas fontes, muitos professores, educadores bebem na fonte deste ovo. E pouca gente conhece, né? Pouca gente está voltado a ir a conhecer. Mais os Estados Unidos que têm mais acesso a ele. E ele vai focar o Evangelho, basicamente o teor do livro, é falar sobre Jesus como rei. Basicamente, ele procura o Evangelho de Mateus, deveria ter esse foco. Mas Scott, ele navega por todos os Evangelhos, inclusive nas cartas paulinas também, dentro dessa obra. Já há algum tempo, esse livro está nas minhas mãos, eu estava dando uma verificada para ver, porque eu não o conhecia. E ele coloca, dentro dos seus posicionamentos que ele apresenta sobre o reino, também uma visão escatológica, o que é muito legal. E ele usa para isso ninguém mais, ninguém menos do que Dot, como sua referência primária. E olhando o prefácio do livro, foi muito interessante, porque ninguém mais, ninguém menos, vai vendo. Ninguém mais e ninguém menos do que N-T-Write. Olha aqui. Prefácio de N-T-Write, para você ter uma base. E, além de N-T-Write, nós temos Dallas Wheeler. Olha só, Dallas Wheeler, que também endossa. Ele é professor, Dallas Wheeler, talvez você não conheça. Ele é da Universidade de Southampton, na Califórnia, de Filosofia. É um emérito, camarada, top do top. E ele faz referências aqui. Então, o livro é carregado de muita cultura, muita base. Ele traz um relato bem interessante sobre o seu princípio, lá pelos anos de 1971, em que ele faz um panorama histórico, mostrando o enredo, a sua chegada, até um ponto de vista que, na sua visão, é a falha existente dentro de quem prega o Novo Testamento ou ensina. Basicamente, ele vai focar... O livro tem um teor interessante. O centro é mostrar Jesus como rei e salvador. E ele, baseado nisso, ele procura, não bater de frente, mas corrigir alguns erros costumeiros de pregadores, de alguns ensinadores, não todos, que acabam tirando Jesus do cenário e colocando a sua própria pessoa como ingrediente de um ensino, de uma palavra, ou seja, o que for. Então, o livro é muito bem elaborado. Eu já vi algumas partes aqui, não todas, mas as partes que eu vi me chamam extrema atenção. Ele vai trabalhar uma questão, por exemplo, na morte e ressurreição de Jesus. Ele faz um aparato bem interessante, usando algumas terminologias, que fogem ao longo da nossa leitura cotidiana, acaba fugindo. Uma delas é Elthin, que ele vai mostrar, entre o capítulo 10 e 16, um evangelho com mais de 50% dessa parte, na semana de Jesus. E ele mostra Marcos fazendo essa exposição. me chamou muita atenção, porque ele foca em Marcos e diz o porquê dos capítulos 10 a 16, extremamente importante. Ele coloca passagens correlatas, paralelas com outros textos bíblicos, apontando para o reinado de Jesus. Enfim, essa obra é uma das obras que me chamou extrema atenção, muito bem elaborada, muito bem diagramada, uma capa trabalhada com material fosco, mas que tem tudo a ver com a realidade da proposta do livro. Agora, como toda obra, e eu não sei o que está acontecendo com a editora Ragnos, então aqui cabe uma exposição. Quando você publica um livro, e aí cabe o leitor, na academia se aprende logo de cara isso, que você precisa ter uma fonte bibliográfica. Apesar das notas marjais do livro constarem, muitas pesquisas que são feitas, mas elas não demonstram aquilo que, na verdade, todo livro tem, que é a parte da bibliografia. E não existe na obra bibliografia, a parte negativa. Ou, se que mancaram na primeira edição, sei lá, até porque não era para ter cometido um erro grosseiro, porque isto é um erro grosseiro, essa primeira edição sai agora, em maio de 2023, então é bem recente, estamos falando de dois meses atrás, agora era para ter realmente uma tratativa menor. Seja como for, eu quero apresentar para você essa obra, O Evangelho do Reino Jesus, de Scott McNeil, e que você puder, você adquira, porque vale a pena, vai haver algumas coisas que você vai concordar, vai haver outras que você vai discordar, mas, no modo geral, você vai gostar. Ele começa para você ter uma base, só para finalizar, o Evangelho de Mateus, de maneira famosa, como ele diz aqui, usa genealogias de Jesus até Abraão, e depois de Davi, e ele vai explicar o porquê disso, qual o contexto, qual a ligação. Então, muita, muita ponte histórica, muita pesquisa histórica, e que vai ajudar muito. Eu, particularmente, gostei muito, e quero recomendar para você. Tá bom? Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe aí anotado, porque vai valer a pena. Nós trazemos aí uma apresentação, depois do livro, descorrer, capa, enfim, para você ter aí. Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, e até a próxima, querido Senhor! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!